Questão sobre sinalização. A placa A42B, e não precisa decorar o código da placa, porque a placa tem que cair na questão. Se não cair, chama o examinador e pede para anular a questão. Ela adverte sobre o que? Vamos analisar a placa, depois a gente vê as alternativas. Eu estou vendo aqui uma setinha subindo, outra descendo. Essa setinha subindo, outra descendo, ela representa fluxo em direções opostas, ou fluxo duplo. Vamos colocar aqui, duplo, duplo. Isso aqui, não sei nem como eu falo isso aqui, estou tentando achar um nome similar para não falar o nome certo. Isso aqui é um canteiro central. Imagine que isso aqui continua para trás. Isso tudo aqui é um canteiro central. É um obstáculo físico central. Então a questão aqui é a seguinte, até aqui, que é onde termina o canteiro central, o fluxo continua indo e vindo. Os fluxos opostos. Isso significa que é o seguinte, daqui para cima, daqui para cima, não tem obstáculo físico no meio da pista. O máximo que vai ter aqui é uma linha divisória. Então a gente chama de mão. Mão dupla, porque vai e vem carro. Daqui para baixo continua sendo dupla. Eu coloquei duplo, tá gente? Mas é dupla. Só que aqui não vai ser mão dupla, aqui vai ser pista dupla daqui para baixo. E o que está acontecendo aqui? Essa pista dupla está terminando, porque acabou o canteiro central, daqui para frente é mão dupla. Então qual vai ser a resposta? Fim da pista dupla. Pista dupla é quando vai e vem carro, os fluxos opostos, e tem um obstáculo físico no meio separando. Esse obstáculo acabou, então quer dizer, acabou a pista dupla. Daqui para frente agora é mão dupla. Inclusive já fica aí a dica, né? Para você que tem dificuldade em saber a diferença de mão dupla para pista dupla, aqui foi uma mini aula aí para você. Resposta B de bola. Questão sobre sinalização viária. A placa A6A adverte o quê? Ela tem que advertir mesmo, né? Porque se ela começa com o código A é porque ela é de advertência, essas amarelinhas, né? E repetindo o que eu sempre falo em todas as questões, não precisa decorar código de placa. A placa tem que cair na questão. Se não cair, foi por ir na hora de lançar lá a questão no sistema do DETRAN. Então tem que chamar o examinador, reclamar que ele cancela a questão. Então ela adverte o quê? Isso aqui é uma via cruzando com outra via. O nome disso é Cruz de Santo André? Gente, essa Cruz de Santo André é o nome dado ao cruzamento de linha férrea. Então quando tiver ali uma linha de trem cruzando com a outra via, aí vai ter. Mas é nesse sentido assim que é o cruzamento, em forma de X. Está vendo? Essa é a Cruz de Santo André. Essa aqui em forma de cruz, mesmo na posição normalzinha, não é Cruz de Santo André não, tá? É uma passagem de nível sem barreira? Passagem de nível é cruzamento de linha férrea. Sem barreira quer dizer não tem cancela. Não é. Acabamos de falar que a Cruz de Santo André, que é aquela em forma de X, é que representa cruzamento com linha férrea. Essa em pé assim não é linha férrea não, está fora. Via lateral à esquerda? Via lateral à esquerda se tivesse uma via subindo e outra via à esquerda. Então essa aqui seria a via lateral à esquerda. Não é o caso. Cruzamento de vias? Essa é a resposta. E esse cruzamento de vias aqui é em nível, tá? Em nível, no mesmo nível. Se tiver um viaduto passando em cima e outra via passando por baixo, aí não é cruzamento de vias. Então o detrás costuma colocar aqui na frente, ó, em nível. E para complicar, numa outra alternativa, ele coloca assim, em desnível. E aí, em nível, desnível, como é que é? Em nível, no mesmo nível. Essas duas vias se cruzam ali, tá? Letra D a resposta. Questão sobre sinalização viária. A placa com significado sentido de circulação da via ou pista é do tipo o quê, hein? Advertência, indicação, serviços auxiliares ou regulamentação. E aí, professor, não caiu a placa. E agora, como é que eu faço? Olha, sentido de circulação da via ou pista, ela está determinando. Ela está determinando. Então é uma placa de regulamentação. Resposta, letra D. Serviços auxiliares são aquelas placas azuis, que é posto de gasolina, hotel, serviço mecânico, borracharia. Não é essa, né? Indicação, são placas. Essas serviços auxiliares entram dentro do grupo indicação. Que indicação tem outras? Tem serviços auxiliares, tem atrativos turísticos, tem educativas, identificadoras de rodovias, tem um monte. E advertência são aquelas amarelinhas. O problema é que as placas de advertência, elas não regulamentam nada, elas não impõem nada. Veja aqui, sentido de circulação da via ou pista. Está determinando qual é o sentido de circulação ali, ok? Então é placa de regulamentação. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Mais um aqui de sinalização viária. A placa A13A adverte o que? Essa placa aqui. Isso aqui parece um cruzamento. O pessoal fica bem confuso. Na hora de estudar, eles têm dificuldade em lembrar do nome dessa placa. Existe ela invertida, né? Porque aqui nós temos a via principal subindo ou descendo, né? E do lado aqui uma outra via que parece via lateral. Se fosse assim, seria via lateral. Se fosse assim, seria entroncamento. Mas como é assim, aí chama-se confluência. Esse aqui é o nome, ó. Confluência. E nesse caso a confluência aqui é do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado esquerdo, né? Esquerda é do lado de cá, direita é do lado de lá. Do lado de lá não tem nada, só do lado esquerdo. Então confluência à esquerda. O entroncamento, já falei com vocês, né? Entroncamento é essa aqui, ó. Essa aqui é entroncamento. Tipo um tronco mesmo de uma árvore. Tem uma árvore aqui que é o tronco dela e os galhos aqui, ó. Ok, resposta D aí. Mais uma de sinalização viária. A placa de advertência A20A indica que logo à frente essa placa aqui. Bom, eu tô vendo esse carro descer. Ele tá numa descida. Decida é o mesmo que declive, tá, gente? Declive e descida é a mesma coisa. Esse acentuado quer dizer forte ou íngreme. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma descida forte, uma descida forte ou uma descida íngreme. O DETRAN costuma colocar essas palavras difíceis lá. Íngreme, tá? É a mesma coisa que acentuado ou forte. Então declive acentuado é o mesmo que uma descida íngreme ou uma descida forte. Essa aqui é a resposta. Mais uma de sinalização viária. A placa de advertência A22 adverte que logo à frente e o desenho é esse. Nós estamos vendo aqui a pista estreitando de um lado e de outro. Só que ela estreita e não fica estreitada. Ela abre logo em seguida. O que isso aqui representa para nós? Representa uma ponte. Ponte. E onde que tem ponte? Bloqueio, ponte aqui. Há uma ponte mais estreita exatamente. Porque a pista aqui vinha largona. De repente ela estreitou. Depois ela abre de novo, né? Mais estreita que a pista de rolamento. Pista de rolamento é a parte da via que circula os veículos, né? A pista mesmo, o asfalto. Essa é a resposta. O pessoal confunde demais essa placa aqui com o estreitamento de pista ao centro. O estreitamento de pista ao centro é assim, ó. A pista vinha largona aqui. Aí ela fechou e ficou. Ela não abre de novo. Ela fecha e fica. Aqui a gente fica tremida assim. É porque eu estou escrevendo aqui com o mouse. É difícil demais escrever com o mouse. Mas ela é retinha. A ideia aqui foi fazer retinha, tá? Então se fosse estreitamente de pista ao centro, o símbolo seria assim, ó. Só que aqui fecha, aqui, né? Fecha e abre de novo. Então é ponte, tá? É ponte estreita. O símbolo é dessa placa. Ponte estreita. Resposta B de bola. Questão sobre sinalização viária. A placa de advertência A22B chama a atenção do motorista para quê? Eu estou vendo aqui a seta apontando para a direita. Se fosse uma placa de regulamentação, ela estaria me dando uma ordem para eu virar à direita. Mas é uma placa de advertência. Ela não está me mandando nada, não está me proibindo nada. Porque placa de advertência não manda e nem proíbe. Ela está só me alertando. E ela está me alertando que tem uma curva para a direita. Se fosse mais abertinha, assim, a setinha, seria só curva à direita mesmo. Mas percebam que o cotovelo dela aqui, ó, está bem fechadinho. Nesse caso, é uma curva à direita fechada. E como é que a legislação de trânsito chama isso aí? É uma curva acentuada. Acentuada é o mesmo que fechada, perigosa. A direita. Essa aqui é a resposta. Mais uma de sinalização viária. A placa R33. Agora nós estamos falando de placa de regulamentação, que são as vermelhinhas. Trata da circulação de veículo em uma rotatória, indicando que é obrigatório. Realmente, isso aqui é uma rotatória. É obrigatório o quê, hein? Seguir em frente, independentemente do tráfego na outra via. Não. Não é seguir em frente, que isso aqui está indicando. Isso aqui está indicando um círculo. A gente vai ter que fazer círculo. Circular no sentido dos ponteiros do relógio. Aí o Detran vem com pegadinha, né? Por que ele não fala circular no sentido que as setinhas estão indicando? Porque se a setinha está indicando para você circular para a esquerda, você vai circular para a esquerda. Mas para que ele usou aqui ponteiros do relógio? Para ver se você está atento. Porque o relógio... Vamos desenhar um relógio aqui. Doze, três, seis, nove. O relógio circula nesse sentido aqui. Confere. Nesse sentido. Não é isso mesmo? O relógio, o ponteiro do relógio não circula nesse sentido? E aqui está falando, circular no sentido dos ponteiros do relógio. Não. Então, o relógio circula para a direita. Os ponteiros do relógio circulam para a direita. E a setinha aqui está mandando circular para a esquerda? Então, não é. Não é no sentido dos ponteiros do relógio. Circular no sentido contrário do ponteiro do relógio? Contrário. Aí sim, é para a esquerda. Essa é a resposta. Professor, mas aí ficou difícil para entender. Então, você vai aplicar um macete aqui que chama... O macete das alternativas brigonas. Antigamente, eu dava um nome mais chique. Agora eu coloquei alternativas brigonas. Elas são briguentas, sabe? O que é isso, professor? É quando uma alternativa aqui fala para você fazer uma coisa e outra alternativa fala para você fazer o contrário. Aqui está falando que é para circular no sentido dos ponteiros. E aqui está falando que é para circular no sentido contrário ao dos ponteiros. E aí? É no sentido dos ponteiros ou é o contrário? Uma das duas tem que estar certa. Porque é uma brigando com a outra. Perfeito? Então, se você tivesse que chutar, você já sabe que a D não é e a A não é. Tem que ser B ou C. Aí já facilita. Porque chutar entre duas, você tem 50% de chance de acertar. Agora, chutar entre quatro, você só tem 25% de chance de acertar. Estou falando assim, para quando você não souber analisar a questão, não sabe o significado da placa, está totalmente perdido. Aí você usa esses macetes. O macete da alternativa brigona, ele cabe aqui, encaixa nessa questão. Se eu tivesse lembrado desse macete antes, eu não tinha nem feito essa análise toda aqui. Eu tinha só achado aqui as brigonas e pronto, chegava a resposta. Letra C aí. Questão sobre sinalização viária. A placa R28 significa o quê? Essa placa aqui. Eu estou vendo uma seta subindo, outra descendo. Significa que alguma coisa dupla, ou dupla. Que aqui é o fluxo de veículos, tá? Tem fluxo subindo, fluxo descendo. Mão dupla adiante. Olha, até é mão dupla. Mas não é adiante. A placa de mão dupla adiante, ela é uma placa de advertência. Então, ao invés de ter o código R, ela teria o código A. E ela seria amarelinha. Essa aqui não é amarela, né? Essa aqui é branca, vermelha e preta. A cor para a dominante dela é vermelha. Professor, mas você falou que não precisa decorar o código da placa? Não precisa mesmo, não. Eu só estou fazendo uma análise aqui, que é para vocês entenderem. A placa mão dupla adiante, ela é uma placa de advertência. Ela te avisa que a via vai virar mão dupla. Essa aqui não. Essa aqui ela está te falando que já é mão dupla, tá? Sentido duplo de circulação. Exatamente. Eu falei que é alguma coisa dupla, não é? Sentido duplo de circulação. Essa é a resposta. Início de pista dupla não é, porque aí no caso teria que ter o canteirinho aqui iniciando, né? Não tem isso aqui. E também seria uma placa de advertência, sinal de regulamentação. Sentido único não pode ser, porque aqui está apontando para um lado e para o outro, né gente? Sinalização viária. A placa R3, essa placa aqui, assinala que o condutor deve seguir em frente? Ora, tem uma tarja transversal. Quando tem tarja transversal, representa proibição. Ela está proibindo alguma coisa. Então aqui nós temos obrigatória, não é? Aqui tem proibição. Proibição de mudança de faixa? Veja, nesse caso não é mudança de faixa que está proibindo, não. Condutor deve seguir em frente? Não, pelo contrário, está proibindo ele de seguir em frente. Não está falando nada aqui de parada obrigatória, já eliminei também. Há uma proibição de mudança de faixa? Não é, não está proibindo mudar de faixa. Condutor deverá converter a direita ou esquerda? O que é converter? Converter é virar. 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 Pensa comigo, se você não pode seguir em frente, quando você chegar no cruzamento, você vai ter que fazer o quê? Virar a direita ou a esquerda? Tem que virar. Em frente você não pode seguir. Então nesse caso a resposta só pode ser letra D de dado.